O governo de Rondônia publicou o decreto nº 26.461, de 15 de outubro de 2021, que altera e acresce e revoga dispositivos do decreto nº 26.134, de 17 de junho de 2021, e dispõe sobre os serviços de eventos que, independente da modalidade, não será obrigatório obedecer a limitação de capacidade de público, além das restrições de horário que estavam em vigor por meio de decreto municipal. A partir da publicação no Diário Oficial da União, o novo decreto entrou em vigor de forma imediata em todo o Estado. Porém, ainda de acordo com o decreto, os estabelecimentos devem seguir as medidas de prevenção estabelecidas pela Gevisa. De acordo com o diretor-geral da Gevisa, Gilvander Gregório, cabe à população manter as medidas para evitar a propagação do coronavírus e completar o ciclo vacinal com a administração das duas doses de imunizantes contra a doença, mesmo com a realização de eventos sem restrição de público. Gregório ainda ressalta que a população ainda deve praticar a higienização e demais cuidados que aprendeu ao longo da pandemia. Aos poucos, vai voltando à rotina normal, mas é importante que sejam tomados os devidos cuidados, até mesmo, se necessário, para quem precisa tomar a terceira dose da vacina. Os estabelecimentos comerciais, a exemplo de academias, shopping e clubes, que dispõem de espaços de higienização, como banheiros, fraudários, trocadores e lavatórios, não poderão restringir o acesso dos clientes a estes locais, pois no decreto revogado, alguns destes espaços estavam restritos. Agora estão disponíveis integralmente para uso de suas finalidades ao público, cliente, observando os cuidados de higienização preconizados no novo decreto.